Eu sou a voz que clama no deserto Eu sou, eu sou, não sou melhor nem o mais certo Eu sou a voz que clama no deserto Eu sou, eu sou a voz que clama no deserto Eu sou, eu sou, a voz que clama no deserto Eu sou, eu sou, não sou melhor nem o mais certo Eu sou a voz que clama no deserto O que importa é que ele cresça, que ele desapareça Aqui tudo é dele, eu sei o meu lugar Não sou celebridade, quem manda aqui é ele Então pode passar, passa Jesus Passa Jesus Passa Jesus Passa Jesus Jesus pode passar, passa Jesus Passa Jesus Abraçar, abraçar, abraçar Passa Jesus Passa Jesus Passa Jesus Jesus pode passar Ele tá passando 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 Ele está passando aqui, ele está passando aí Ele está passando ali Ele está passando lá Passa, 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 passa Passa Jesus, aqui pode passar Passa Jesus, passa Jesus Jesus pode passar Passa Jesus, passa aqui Jesus Passa Jesus, passa Jesus Passa Jesus, passa Jesus Passa Jesus Jesus pode passar Meu padre exaltado seja o nome do grande eu sou Jesus pode passar em nosso meio Oh glória, vou sentar em nome de Jesus